E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês entenderem melhor os grupos da Shimano Como que funciona, como não funciona, cada qual é indicado pra quê Então vocês terem uma noção, claro vai ser um vídeo resumido pra não tomar muito tempo Mas pra vocês terem uma noção do que é cada grupo Roda o vinheta! Então pessoal, assim, pra vocês entenderem A Shimano, ela define cada grupo pra cada modalidade Ou seja, na descritivo dela, ela faz tal grupo é pra tal uso Tal grupo é pra tal uso Então aqui eu peguei o catálogo da Shimano pra vocês entenderem Então aqui, vocês vão perceber que tem desde o urbano até o downhill Então vamos lá, urbano, mountain bike casual, trekking, competição de cross country Cross country, maratona, trail, all mountain, free ride e downhill Pra facilitar melhor o entendimento A gente, a minha visão é pra quem vai começar o mountain bike Entender melhor o que cada grupo é pra quê Então por exemplo, vamos pegar o pessoal que vai começar a fazer uma trilha leve Não vai se aventurar no downhill, nem no enduro, nem no all mountain Vai ser no público de XC, maratona e XCO Então vamos lá, eu, pra simplificar isso aqui, como é muita definição Eu dividi ele em três grandes grupos Ou seja, os grupos urbanos, que é pra vocês andarem dentro da cidade Dar uma volta na ciclovia, fazer aquele pedalzinho urbano Ou até mesmo pegar uma trilha bem levinha Vamos dizer assim, aqui a gente tem uma trilha que chama trilha da preguiça É um pedal mais leve O segundo é o mountain bike iniciante Aquele cara que já quer fazer lá seus 30, 40, 50 km de estrada de chão Já quer algo mais resistente Que vá dar o respectivo uso pra ele Pra ele não ficar na mão na trilha E a bicicleta não abrir o bico Então, porque a gente sabe que é chato A bicicleta, você comprar a bicicleta, sair com ela E acabar estragando a bicicleta A marcha não trocar direito Então, esse mountain bike iniciante é isso E o competição, que é justamente isso Competição de XCO, XCM, maratona Enfim, linha competição Então, começando aqui, pessoal Vocês vão encontrar muitos grupos com numerações Ou seja, a base da Shimano, os grupos mais simples, eles não tem nomenclatura Eles vêm numerações TY, TZ, TX Então, TX505, TY31, TZ31, TZ, TY51 Então, existe várias numerações Existe o turning, pessoal Então, é muito comum vocês verem aqui escrito turning nos grupos Então, aqui no câmbio tem turning Esse aqui, por exemplo, ele é turning E ele é um TZ40 Aí, esse aqui, por exemplo, ele não vem escrito turning Ele vem só numeração Que é o TZ31 Esse aqui é o TZ31 E esse, que é o turning TX Ele é o TY TX800, pessoal TX86 tem TY500 também Mas esse, turning TX O turning TX, ele é o divisor de águas Pra vocês entenderem melhor Eu vou explicar isso num vídeo mais à frente No próximo vídeo A Shimano, ela trabalha efeito cascata Como que funciona isso? Ela sempre lança uma tecnologia nova no XTR E do XTR, ela começa a jogar as tecnologias pra baixo Então, XTR, tecnologia antiga do XTR Passa a ser XT, SLX Enfim, vem até chegar nos câmbios mais simples Por exemplo, esse turning TX Ele é basicamente o mesmo câmbio autos Mais antigo Então, é um câmbio que ele já comporta 24 marchas Ou 8 velocidades Um cassete de 8 velocidades atrás Então, aqui, esse é o nosso divisor de águas O turning TX, ele é feito pra uso urbano Porém, ele pode ser usado no mountain bike iniciante Claro, ele não vai ter a mesma efetividade A mesma tecnologia de um câmbio da linha mountain bike iniciante Aí a gente vem aqui no autos Que é o primeiro da linha mountain bike iniciante Passa a acera Alívio Após o alívio O alívio, pessoal, é o mais top da linha mountain bike iniciante O autos é o mais simples O acera intermediário, o alívio é o mais top Acima do alívio, vem o Shimano Deore Então, assim, até aqui é 8 velocidades Até 7, 6, 7 e 8 velocidades O autos, ele é o divisor de águas Existe autos 8 velocidades e 9 velocidades Ou seja, 24 marchas e 27 Acera Também existe o acera 24 marchas e 27 O alívio Um alívio mais antigo também vinha 24 marchas Essas diferenças dentro de cada câmbio eu vou explicar no próximo vídeo Ou seja, existe vários autos Vários acera Vários alívio Vários Deore Então, assim, existe vários grupos da mesma linha Saiu do alívio, vem para o Deore O Deore, ele já passa a ser 10 velocidades Ou 20 marchas, 10 marchas, 30 marchas O que vocês preferirem usar na frente Mas, enfim, 10 velocidades SLX passa a ser 11 Por isso que o Deore está na divisão Do SLX para cima é 11 velocidades Então, SLX 11 XT 11 XTR 11 velocidades Aqui passa a ser a competição O Deore sendo o mais simples O XTR DI2 sendo o mais top Então, essa daqui é a tabelinha, pessoal Espero que eu tenha ajudado vocês No próximo vídeo a gente vai falar Sobre a diferença dentro de cada grupo Ou seja, os diferentes autos Os diferentes acera E é isso aí Se alguém de vocês tem mais algo a acrescentar Deixa nos comentários Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Valeu Até mais Não esqueça do joinha E se inscreva no nosso canal E aperta o sininho Valeu, pessoal E aí E aí Obrigado.